A esposa já tem sol e cheia a lua A relaxa é madrugada sobre a terreira E o primeiro elétrico da rua A escola com a chinela da rimeira Com o sol e cheia a terra prometida Por um dos meus sonhos tem cheiro de escadinhos A escravidão é uma escondida Cheia a iscas com ela tinha aqui Cheia bem no mar uma portada Cheia bem, cheia a Lisboa Uma roda purinha tampada Cheia bem, cheia a Lisboa A brilhada de sirena na broa A mania que tem que passar Cheia ao peito porque são Lisboa E não deixaram-se a dor de mar É que cheia, cheia bem Cheia bem, cheia a Lisboa A brilhada de sirena na broa A mania que tem que passar Cheia ao peito porque são Lisboa E não deixaram-se a dor de mar Cheia bem, cheia bem, cheia bem Legenda Adriana Zanotto